Ele também está no nosso coração. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliseu Menezes, pela oportunidade de tomar o filho, pastor Davi, meu grande amigo, pastor Jean Marques, grande companheiro. E essa noite é noite de vitória para nós aqui. Aleluia! A vitória chegou para quem está adorando esta noite. Dó maior, vamos louvar ao Senhor. Ó, tem muita coisa que eu nunca vi, mas escuta isso aqui. Nunca vi um crente esmurecer, Deus estando ao seu lado. Não conheço Deus como meu Deus, E nem um justo derrotado, não. Não, não conheço, não. Nunca vi um mal prevalecer, Quando meu Deus se levanta. Quando a vitória está cegando, A tristeza vai embora, E de alegria a gente canta. A vitória está depois da amura, Acredite, você vai conseguir, O poder de Deus está com você. Levante a mão e glorifique aí, Com você dos familiares de anjos. Essa guerra você não vai perder, A muralha hoje vai desabar. Oh, se você vai desabar. Você vai desabar. Nunca vi um homem não temer, Quando a voz de Deus ecoa. Nenhuma condenação terá, Um alguém que Deus perdoa. Não há condenação, Nunca vi demônio suportar, Quando a glória de Deus desce, Está descendo glória, Está descendo glória, Está descendo glória, Está descendo glória, Oh, crente clama, Canto mal, suplenta. E aí? Deus do trono se levanta, E o inferno estremece. Olha para o irmão, Fica tranquilo, Porque a vitória está depois. Levante a mão e adore aí, Você vai conseguir, O poder de Deus está com você. Ela vai ter que cair, Com você nos familiares de antes. Essa guerra você não vai perder, A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai, A vitória está depois da dor, Acredite, 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 Você vai conseguir, O poder de Deus está com você. Ela vai ter que cair, Com você nos familiares de, Essa guerra você, A muralha hoje vai desabar, Hoje você vai vencer. Segura em sol maior, Que eu vou profetizar, Segura. Segura, segura. Diga para o irmão que está ao seu lado, Fica tranquilo, Porque depois da muralha, A exaltação de Deus vai chegar, Depois da muralha, Quem te viu para baixo, Vai te ver para cima, Quem te viu perdendo, Vai te ver ganhando, Diga para eles, Sabe por quê? Porque depois da muralha, Você vai morar na casa, No ano, Você vai comer, Sinta a presença de Deus aqui, A miséria nunca mais haverá, Um adeus ao lão de bar, Você vai dar, Todos vão saber, Quem é você, O rei manda te chamar, Se você está passando, Por um deserto provasor, Saiba que Deus não te esquece, Acredite meu irmão, Alguém se lembrou de você, E disse onde tu estás, Meu irmão se põe de pé, De pé, de pé, O rei manda te chamar, Tudo aquilo que era seu, Deus vai devolver, Vai restituir, O sonho que você perdeu, És o último da casa de saúde, Olha pra mim, Você não é mais um, O que ninguém dá valor, Levante a mão e diga, Você vai morar na casa do rei, Você vai comer na mesa do rei, Você vai se vestir como vem, Meu Deus do céu, A miséria nunca mais haverá, Um adeus ao lão de bar, Você vai dar, Todos não sabem quem é você irmão, O rei manda te chamar, Olha pro teu irmão e diga pra ele aí, Com toda essa tua simplicidade, Com todo esse teu jeito, Dá um abraço nele, Se você pode, Diga, Você vai morar na casa do rei, Você vai comer na mesa do rei, Só quem vai glorificar o rei, Só quem vai glorificar o rei, Adoro o rei exalto, Adoro o rei exalto, Adoro o rei exalto, Todas vão saber quem é você, O rei manda te chamar, o rei manda, o rei manda, o rei manda te chamar, o rei manda te, todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar, 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 o rei manda te cham Obrigado.